1 1 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 8 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 14 15 15 16 19 19 20 20 21 22 22 22 23 24 25 25 26 26 26 27 29 29 30 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 32 34 33 34 35 35 35 A CIDADE NO BRASIL